É Correio de Oro 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 Quando eu entro e tô soltando A moçada se afasta Meu mundo faz a rota Bate palma e acha graça Dançando com a morena Ouvi a mãe da palavra Se esse moço for solteiro Põe o meu, vou me casar Sou mineiro lá de Minas Eu vim pra dançar o chote Vou dançar a figurado Sou mineiro lá da Norte Sou mineiro lá de Minas Eu vim pra dançar o chote Vou dançar a figurado Sou mineiro lá da Norte Sou mineiro lá da Norte Bate a porta no chão Sou mineiro lá da Norte 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 Tchau, tchau.